Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vim ensinar pra vocês a música Fica do Meu Lado, 1220 Eu queria pedir muito pra vocês deixarem o like no vídeo, que é muito importante pro canal E se inscreverem aqui embaixo também no canal pra você estar recebendo todos os vídeos que eu postar aqui Então deixem um like por favor, deixem agora já, porque é muito importante E eu vou ensinar essa música pra vocês com apenas dois acordes, beleza? Primeiro eu vou tocar e depois eu ensino pra vocês Deus é que me livre e fica sem você Fica do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto, me dá seu calor Deus sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo seja onde for Eu sei que o seu mundo girou só pra me encontrar Parece ter feito no peito Um lugar pra amar E o tempo passa Talvez fique sem graça Vou nunca mais pra você Sem sorriso pra você Sem sorriso pra você Mas só que ela passa E todo mundo vê Que meu plano já deu certo Que meu plano já deu certo Eu quero estar com você Eu quero estar contigo seja onde for Eu quero estar contigo seja onde for A segunda corda da terceira casa Esse é o primeiro acorde Pra gente fazer o outro acorde Basta a gente deslizar os dedos Os dedos vão continuar nas mesmas cordas Porém aqui a gente tá na segunda e terceira casa A gente vai colocar o dedo na quarta e na quinta casa Ok? Então você coloca o dedo na quarta corda da segunda casa E na quinta corda da terceira E depois pra você fazer o outro acorde Basta você deslizar os dedos pra quarta e quinta casa Ok? Eu vou colocar o capotrache porque eu sou chato Então se vocês vierem capotrache coloquem também Que vocês serão um dia chato, ok? E assim A batida é desse jeito, ó São uma pra baixo e duas pra cima, ó Então é uma batida pra baixo E duas pra cima, ó Ó Ok? Lembrando que o acorde sempre termina pra baixo E sempre começa Sempre termina pra cima E sempre começa pra baixo, ok? É, sempre termina pra cima E sempre começa pra baixo, ok? Então fiquem espertos nisso na batida Mas não fiquem controlando Senão vocês vão errar a batida Deixa eu fluir normalmente, tá? Então a batida é essa, ó É uma pra baixo e duas pra cima Ó, então Aí deixa eu ver o tempo de desacordo Deixa eu ver Deus é que me livre Fica sem você Fica do meu lado Que não falta amor Deus é que me livre Fica sem você Fica do meu lado Que não falta amor Sem o seu carinho Vou enlouquecer Vem chegar mais perto Me dá seu calor Deus sabe que nada Eu vou poder fazer Se um dia eu perco Todo esse amor É isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Dessa videoaula E até o próximo vídeo